Música Fala galera, estou aqui com mais um vídeo Iniciando uma live na Twitch Estreando este jogo Needs for Speed Eu já joguei Só que eu não cheguei a jogar na minha conta Então eu não sei como que é o começo As paradas tudo, cortesina, etc Então bora lá Estrear este jogo Dessa vez eu vou estar streamando sem webcam Porque O quarto está escuro aqui E no escuro é ruim De pegar, né No momento está ponendo o cinema 2 Tem gente dormindo E é isso Contrato de licença de usuário final Vamos lá É bem simples Deixa eu ver o volume rapidão Todos estão aqui Desejando Upd all speed Vai as configurações que tem aqui Controle, configurações de jogo Brilho E agenda Está ligada Sem um desejo salvar, configurações de áudio dinâmico, desafios diários, vamos jogar. Organização de partidas dinâmicas, são maus-jogos desafiados no estilo de turnê em que você compete contra outros jogadores. All drive, speedlist, all drive, todo drive. É um jogo online pelo jeito. Bora ver. Eu joguei o Need for Speed e Hit, achei muito louco, muito daora. Esse aqui é um jogo mais simples, mas tem um gráfico bonito. Uma coisa que eu achei estranho é que o percurso, a cidade, é só a noite. Mas é isso, vamos ver. Aplicar o mapa, girar a cama... Desligar o motor, ô louco! Pegar o meu irmão... É, o load aqui dentro do morado. Curtinho, vamos lá! Não, não, não! Não, não! Não. Não... Não, não, não! Não! Não, não. Just a little. Relax. We went on probation. I'm out. Baby! Ha! You gotta come and check this out. There's some big names in town. I'll introduce you to my guy Travis. He's got a bunch of cars he's trying to get rid of, man. No sweat. I'm Spike! I'll see you there. I'll see you there. I'll see you there. Pessoas normais. Cool. Yo, it's Spike. I thought I'd ping you on block. Oh, this place is jumping. Seriously, there's some major personalities in Ventura tonight. Keep your eyes open when you arrive. This place is kind of hard to find. On purpose, you know what I mean? So, uh, I've fired your link. So, check your map. Okay? You there? I'll see you there. I'll see you there, Jessica. I'll see you there. I can't find you there. I can't see you there. That's right. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou te ver, cara. Esse inimigo é verdadeiro de trás de trás. Meu nome é Emmanuel. Mas, provavelmente, tem muitas palavras para esses fãs. Não, me chamo Emmanuel. Oh, forte grip, hein? Ei, esse é Fred, Norwegian Hammer. O que é, Frederico? Ok, vamos encontrar algum problema, ou apenas se sentirem em um círculo e se divertir? Estou legal com isso. Falando mal. Quem é hungry? Eu só tive uma cena de hoje e estou morrendo! Pessoal, onde vai? Onde vai? Você come como ele deve. Sim, Robin. Não tem mais dinners e você vai sair de fora. Calma! Tudo bem, inteligente. O último do diner pega o meu tabu. Não, não, não. O último do diner pega o meu tabu. O último do diner pega o meu tabu. Eu já não encontro a minha promoção. e ap C ou XLI. óh. Sim, olha, mano! Olha o mientras na r Christian O Jeg André River vai virar de certo marco! Hum, bora lá... Acho que foi roubada aquela corrida que eu fiz a outra vez... parece que deu a intenção que meu carro foi sozinho... Como assim? Eita puga! Ah, mano! Ah, esse cara não vai passar aí agora! Não, não, não. Eu vou ter que ir para o local. Estou esperando o 411 no local. Eu estava pensando em ir para o clube. Você deve vir. E o que? O que? O que? O que o streets são lento e os anos de 90. Eu vou ir para o restaurante. Você quer ir para o restaurante? Você quer ir para o espaço? Ela vai te dar um espaço. Você é louco, cara? Você é louco, Spike? Sim, eu gosto de pessoas que estão atrasando o tempo. Você quer ver o traves de hoje? Oh, sim. Ele teve alguém para encontrar. Não tem dificuldade de descanso. Magnus Walker está em casa. Ele está em casa de Tarvas e com a clube. Oh, então é por que, Spike, tinha umido de casa. Ele tem uma vez que se bombardece, um gigante. Dado de um destino, mano. Fui em uma casa. Você pode te mostrar o que você ésize story realmente. Sim? Sim, cara, é... A 5 formas de jogar e ganhar é RAP, Aventura B. Enquanto o piloto, observe a parte de cima da tela para ver as suas ações e comandante. Recebendo chamada, deixa eu atender. Eu esqueci de te dizer, eu ouvi alguma coisa estranha que vem da sua ação antes. Ou talvez foi Spikes. Sim, talvez foi Spikes. Qualquer coisa, eu estou na garagem, venha, você pode se organizar para fazer tudo. Beleza? Até mais. Missão marcada no mapa. Será que é isso aqui? Usa o botão superior direito para atender ligações, então tá bom, beleza. A gente deixa nesse endocão. Encontre M na garagem. Encontre M na garagem e siga a rota marcada no minimado. Não dá para tirar a música não, direito dos autores. Dá para desligar o carro da hora. Solvamos. Esasalvamos. Gosto do céu, não tá bom. Vamos um pouco pra ele drifitar aqui. Essa está bem vazia, não tem muito movimento. Específica pra rachar nessa forma. Opa! Opa! Que vasqueira. Essa rola está pedindo pra mim pegar os contra-mal. Estou fazendo isso. Opa! Um, sombra, que padei. Daqui a pouco eu vou destruir o negócio aí Destruir o que é que eu passo a isso Beleza, cheguei na garagem E? Mas com bilias Vou ouvir você uma parte de cima Descute a minha playlist e tijas Ei, o Travis mencionou que você trabalhou duas carras, então Oh, que legal. Uh, ok. Uh, ok. One house rule. Use whatever tool you want. Honestly. Just put them back. Just put them back. Other than that, knock yourself out. Uh, oh, this is my latest obsession. Oh, this is my latest obsession. Here. Listen to that clown, man. Listen to that clown, man. This. Esse vai ser o meu master build. Eu posso sentir isso. Para não ficar com isso antes de sair da cidade. Propos de um artista como ele. Para realmente fazer esse shop. Você pode fazer esse shop. Ok, eu estou... Eu vou mandar para ir. Vou mandar para ir. Maybe pegar o Spike. Ah... Oh, Travis shifted esses ricos, então há espaço para mim agora. E você deve ter que ele se reivindicar com isso com mais junk. É um bom momento para fazer o seu head, você sabe? Plan a build. Channel a vision. Boa, você está começando a sound like Travis. Ok, eu estou. Eu estou. Um, um, tenha divertido. E talvez eu vejo você lá, sim? Talvez eu vejo você lá. Oh, e, um... Oh, e, um... Put the tools back. Oh, wait a minute. olá. Oh, shift. Look to her! Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Nossa, a cor dessa Deixa eu ver se de cima aqui Acho que vou pegar um aqui Deixa eu ver esse daqui de novo Bazinga Acho que vou aderir isso aqui Só pelo Bazinga Não tem mais, ó Mais populares Nossa, olha esse aqui Eita lasqueira Nossa Olha esse aqui, mano Gosto de verde também, mano Deixa eu ver se é verde É, pessoal Eu gosto de verde, mano Vou ficar com o Bazinga, vai Eita la Aderência Isso? Eu não vou fazer o bordo não Cadê? Eu quero mexer no motor! Capô! Não posso comprar? Vai, eu vou comprar outro capô! Bloqueado, 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 bloqueado! Roda assim, vamos mexer! Motor de caquinha! Bloco de motor? Não, eu vou pôr um melhorzinho! Beleza! Não adquiri, não posso comprar... Beleza, acho que eu já mexi em muita coisa, agora eu vou... Vou tentar me ligar, deixa eu atender... Nós temos esse negócio legal indo com a empresa de guarda... Nós não temos caras que não usamos, não tem necessidade de vendê-las! Veja lá no garagem! ... Salvou minhas coisas, né? Espero que sim! ... 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 O celular é aqui, o celular é para baixo, e aí? Spike! Vamos correr! Marquei no ar, vamos embora então! Eu estou aqui para isto! Eu coloquei nitro! Ah, nitro ali! Tope! Tope! Eu vou derrapar muito! Ah! Um bicho! Aparece a pênis a Ruby, né? Aparece e abraça! Um ótimo tempo em frente, meus amigos! Uhuuu! 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 Feliciais! Marquei no ar para uma surpresa aqui no segundo! Bora acelerar! Uhuuu! 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 Tinha que entrar numa rua ali Eles jogam os caminhos mal nada a ver, quer que você ande contra a mão mesmo Nossa, muito exageradas essas vias Ei, você tem um ótimo jeito de caminhar juntos chamado Speedless Há um monte de grandes eventos em uma vez, para mostrar quem é o boss Procure-se, se você puder Acho que é jogador online Ah, polícia, polícia, não, não Ae, não veio me pegar não Nossa, velho Cavalo de corrida Dei minha volta Mister evento Cavalo de corrida, complete o circuito Get ready to be school Então bora Só vamo Eita poga, muito cedo velho Puxei o freio de mão muito cedo Puxei o freio de mão muito cedo Acho que é jogador online Não, não é jogador não Puxei o freio de mão muito cedo Puxei o freio de mão muito cedo Ligando durante o corrido Ligando durante o corrido Ligando durante o corrido Ou talvez eu já fui louco Ou... E eu vou passar ele Caraca, cadê o fecho? Ih, caraca! Ih, mano, o que que eu fiz? Por que que foi errada? Tira ação, hein, velho Caraca, mano Caraca, galera Puxei no mapa, velho Eu cansei o cara ainda, velho Ah, não vou pegar o nome Ah, não vou pegar o nome Ah A melena virada lá, mano Que merda Nossa senhora Cara, isso aí é a polícia na minha frente E isso aqui é a minha garagem? Atrás do volante Bora lá Bora pra lá Ander vai wird Vai Vai A CIDADE NO BRASIL 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 O PROCESSO Vai ser muito delicado Amo Uhuhuhuhu! Me afastando! Elasca, elasca, elasca! Elasca, elasca, elasca! Elasca, elasca! Elasca, elasca! Opa! Tem que não acabar não! Eu concluí um hashing primeiro Cara, a polícia ai? Sai doido! Opa! Então, mana mana! Mana mana, oh! Quem quer me confrontar no mana mana? Não esqueço, é a Amy! É a Amy? Ela é o roxinho? Ela é o roxinho? Para esquentar as coisas, então vamos! Vamos! Bora na mana mana! Aperto! 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 Eles entregam? Aperto! Pede duas! Aperto! Vem então! Calma ai! Deixa eu só terminar aqui! Aperto! 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 Vou botar de tiro! Vou botar toler, ai! Perdi velocidade! Bora acelerar! Bora meter marcha! Bate o carro! O jogo ta de dia gente! Quem é que vai me ligar agora pra me desafiar? Oxi! Olha aí! Olha aí! Foi demais! A Manu disse que tem umas novas coisas boas pela cidade. Vamos ver o que ela vai me sugerir então. Ver cartão de jogador não. Não quero ver cartão de jogador. Nossa, tem um jogador não. Competição de drift. Vamos lá fazer competição de drift. Vamos ver se eu tenho dom pra isso. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uma estradona dessa e não soltar o nitro, eu tô de brincadeira. Esse lugar aqui é sinistro, né? Nesse treto não é um local que não tem ninguém. Ah, nossa, velho. Jogador online aqui. E aí, velho, velho, velho. E aí, velho, velho. E aí, velho, velho. Cheguei, né? E aí, velho. E aí, braço. Ai, eu quero entrar na racha aqui. Convidar todos. Eu posso convidar jogadores lá. Será que eu vou jogar com o carro lascado assim mesmo na frente? Acho que sim. No momento começo. O cara tá... Fique na área de largada, onde é? E aí, velho, 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 velho. E aí, velho... E aí, velho, velho? O que é isso? O drift não é forte não. O drift não é forte não. O drift não é forte não. O segundo está bom. Tive umas duas batidas feias. O que é isso? Pessoal, eu vou dar uma finalizada, talvez eu continue depois aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aí. Vou considerar mais um vídeo mesmo, né? Porque eu só estou streamando na Twitch e ninguém está assistindo na Twitch. Depois eu vou exportar o que eu fiz hoje aí no YouTube. E vocês acompanham de lá. É isso aí. Falou. Tchau. 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 Tchau.